Chegou o momento de dar a primeira beiçada aqui em um dos primeiros fast-foods de USA. Aí os irmãos Martins me trouxeram aqui no Denis Tennis. Aí eu abro esse negócio e olha a foto. O que é o trombo? Choose your sauce. Meu, olha aí. Eu não sei o que eu escolhi ainda. Cara, deu um milkshake de blueberry com cheesecake. Não, cara. Eu quero comer salgado. Olha isso, que absurdo, cara. Eu vou querer esse daqui mesmo, ó. Esse daqui eu tô com vontade de comer... Como é que é o nome disso daqui? Você tem a imagem, cara? É o Eggs em Basquete. Eggs em Basquete. Você gosta de eggs? Amo. Gota bastante esse, né? Vou tentar colocar o gado aí. Vou escolher aqui. Agora a gente vai resgatar o The Darkness. Vamos ver se a gente acha esse beiçudo aqui. Ele chegou aqui em uma copa. Ele tava em Orlando, daí ele pegou um voo doméstico pra vir pra Los Angeles. E vamos tentar fazer o resgate aí desse beiçudo gigante. Beleza. Vamos terminar o 4. Filma aí. A chegada do beiçudo. Pode trolar ele. Pode ajudar ele. Pode trolar ele ou não? Vamos. O maluco feio pra caramba, mano. Olha só. Tem que sair daí, mano. Beleza? Feito. Deixa eu apertar o botão. Tem que apertar o botão pra abrir esse negócio aqui. Como é que abre esse negócio? Não sei abrir. Eu não sei abrir. Abre aí. Eu não sei abrir a porta. Eu não sei abrir a porta aqui, velho. Ae. Beleza, man. Ai, caralho. Bagulho, dá a volta esse negócio aqui. Oh, travou a porta. Crachou. Crachou a porta. Olha aí. Agora foi. Que susto pra caramba, mano. Não vai me assustar assim, não, velho. Cara, que hora esse pulé, velho. Gostou, velho? Veio pra caramba, mano. Olha o cabelo. Rafa minha cabeça, olha. O maluco é louco, velho. Por menos é meu parça. Que boa, mano. Rapaz. Você não vai aguentar mais com a mulher, né? Você tava louco pra encontrar o Victor, né, velho? Eu perdi uns 4kg essa viagem, velho. Mano, já comi um no Denis lá, mano. Já deu uma mensagem no Denis, mostra. O que você comeu lá? Eu comi... Não, eu comi o... Egg na basquete. Que é tipo... Dois ovos com pão. É... Uma batata esquisita. Mano, muito bom, velho. Eu acho que eu comi uma coisa ou outra. É. É o de 6 dólares. Entra aí. Você vai ter que entrar aí atrás aí, ó. Não sei como é que passa pra cá, ó. Como é que... Ó, seu lugar tá aí, ó. Beleza por bater em mim a passagem. Tem uma parada. Ó o dedo, ó o dedo, ó o dedo. Ó o dedo. Você tá falando da minha cabeça? Você tá falando da minha cabeça. Do rock em pau, boa. A galera é muito simpática ali, ó. Acabou de passar o dogzinho ali. Deu um salve, mandou um good day afternoon. As casas aqui são tipo... Incríveis. Nossa, mano. Olha que da hora. Um surf. Caraca, velho. Olha que acolhão esse pra surfar assim. E aí, mano. O que você achou daquela vibe ali? É legal, né, velho. Mano, maior calorzão, né, velho. Surfezinho de leves. Tá quase dando uma voadora na tia pra pegar aquela prancha dela ali. Olha que da hora, umas casinhas. A arquitetura daqui é muito legal, né. As casas ficam abertas. Hum. Cara, muito bacana. Mesmo... Balboa Island. Olha as casinhas. Muito lindo. Ali tá a prancha do Minerva. Minerva passou aqui por Los Angeles. Que bonitinho. A brotoeja da Sabrina Sato. Maravilha. Los Angeles. Vai pra cima e vai guardar. Vai perder. Vai pra cima o quê? Vai pra cima. Cadê? Tá com a maravilha do mundo. Vem contigo, vem. Vem contigo. Cadê, cadê, cadê? Vem contigo, vem contigo. Vem contigo. Vem contigo. Cadê, cadê? Tão observando então. Aqui é onde desceu lá. Ah, entrou no carro? Desceu lá no carro. Desceu lá no carro. Deu ruim, velho. Desceu ali, ó. Man, como o povo é patriota aqui, né, velho? Tem sempre uma bandeirinha, uma bandeirola. É isso. Gente, estamos em Ranchos Farm Beach. Huntington. 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 Estamos em... Huntington. Huntington Farm Beach. E olha só o cidadão que tem ali, ó. Ó que style o dogzinho ali, ó. Se liga, ó. Olha o knife nele. Chega junto, chega junto. Não, 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 não. Ó que style, velho. Ó como é que ele... Ó a posição dele ali, mano. Olha a posição dele. Tá querendo dar uma beiçada naquela lava, com certeza. É um... O hormônio. Esse é um... Tristanca aqui. Fala, ó. Ó. Ô, ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó. Olá, carinho. Olá! Olá. Olá! Posso ver uma foto? Ah! Olá! Muito bom! Muito bom! O cachorro da hora! Mais estiloso ali na doutrina Tomando um solzinho Agora a nossa hora de tomar um solzão lá, se liga Maravilha, guys! Olha só essa praia aqui A gente está no pier de Huntington Beach Huntington Beach Com H Mano, surreal, velho Parece tipo como falou aqui Darkness Guarujá Tem muita gente, velho Esse aqui é o Guarujá de Rico Guarujá de Rico O Guarujá de Rico Que é de mais rico ainda Mais rico ainda, né, velho Guarujá de Rio Velho Opa! Olha ali acontecendo ao vivo Olha aquela gacha... Opa aqui, acontecendo ao vivo aqui Cara, que louco! Olha o Dunks Não sei o que é, mas olha O Dunks ali A Sanji Embaixo Sanji Alton Júnior Cara, surreal aqui Esse pier de Huntington Beach Califórnia Republic Olha que dora a bandeirinha ali, ó Carta da Califórnia California Canta aí Tá rolando um solzinho ao vivo Também Vai ficar muito boa a foto Pra vocês aproveitarem o dia, cara É Olha o solzinho, mano Tem o incentivo Tem o canagrama ali, ó O incentivo, né Da prefeitura da Califórnia Olha, beleza O estado Nossa, mano Olha que bacana Tem que comprar aquela varinha aí, velho Da Gol Pro Pra ficar Olha, tem uma balada De Palms De Palms De Palms Corta De Palms Corta Vem no hotel É uma balada GLS Super entranjada aqui Show Não tá Não vai cortar isso, cara Não vai cortar isso Olha, cara Correndo com vontade de cagar aqui Demora 40 friches pra acabar correndo É, o Bad Vinton, tá ligado? Ai, meu Deus Olha, olha o Fila Bonicão, né? Então é isso aí, guys Olha só Vou ficar com saudades Do Pierre G. Hanson Beach Cara, aqui é um lugar maravilhoso A gente tem que ficar Pra ficar uma semaninha aqui Vamos voltar aí Ficar uma semaninha Na cena do louco Mas tem ideia Viagem por uma semana Qual que é? Férias Forever and ever